O Ministério Público é fruto de uma construção da classe, da prestação de serviço que os promotores dão à sociedade e o retorno da sociedade para o Ministério Público só vem em razão desse bom serviço prestado, principalmente aquilo que eu ressaltei aos jovens promotores substitutos, o atendimento à população, que eu acho muito importante para que o Ministério Público tenha respaldo e retorno dessa atividade de prestação de serviço às pessoas da nossa sociedade. Eu penso que o curso é de extrema importância, porque é no curso que os colegas se assenhoreiam das características imperantes no ambiente. É no curso que começam a se familiarizar com a atmosfera própria da vida interna do Ministério Público. E é sobremodo auspicioso que o curso seja promovido, dirigido e conduzido pela Escola Superior do Ministério Público, que é uma instituição de tradição, sempre conduzida com muito talento e muita dedicação por parte dos sucessivos dirigentes que a tiveram sob o seu comando ao longo do tempo, indiscutivelmente propicia uma preparação sólida, consistente, aberta para que o promotor de justiça possa enfrentar os múltiplos desafios da carreira. Os desafios são pesados e diversos, até por conta da complexidade da sociedade brasileira, do nível de conflituosidade em que esta sociedade vive historicamente a bem da verdade, é preciso que se diga. Então, não se pode negar, ao contrário, é preciso que se destaque e se registre a importância não só do curso, mas também a importância da escola como condutora deste curso, pela seriedade, pela amplitude dos temas, pela preparação que oferece a todos aqueles que passam a integrar as fileiras de combate da nossa instituição. Minha turma, nós tomamos posse e fomos para as comarcas auxiliar promotores antigos sem nenhuma outra preparação. A turma seguinte que tomou posse alguns meses depois já teve algumas palestras, mas assim uma coisa muito incipiente, que ao longo dos anos veio melhorando, hoje nós temos a escola que dá uma preparação grande para os jovens promotores. Eu acredito que a escola ainda possa crescer na sua importância ainda mais. Eu acho que, eu que frequentei a escola da magistratura francesa, estagiei lá por seis meses, eu acho que a escola do Ministério Público de São Paulo ainda deveria ter cursos obrigatórios a todos os membros da instituição, ainda mais que nós temos atualizações legislativas, etc. A nova Constituição apanhou a mim e a muitos colegas já na segunda instância, e temos que aprender muitas coisas no dia a dia. Quando a escola, se tivesse em cursos obrigatórios a todos os integrantes da instituição, ela poderia exercer um papel ainda melhor. E eu digo a esses jovens promotores, tenham comprometimento com a instituição que vocês estão entrando. Se vocês forem comprometidos com a instituição, vocês serão bons promotores e saberão trilhar o caminho dos mais antigos, que deram todo esse perfil legislativo para que vocês possam trabalhar com garantia em favor da sociedade brasileira. A mensagem que eu deixo aos jovens, aos novos promotores de justiça, nossos colegas, é que tem que abraçar a causa pública, representada no caso pela atuação do Ministério Público, tem que ter um comprometimento grande com a instituição e que ela é um braço da sociedade e que os colegas devem sempre ter isso em vista. Uma atuação permanente, comprometida com a causa pública, vendo em primeiro lugar a causa pública, o resto virá por si mesmo. Essa é a mensagem que eu deixo para eles e que eles, com certeza, irão construir, continuar construindo a história do Ministério Público. Fazemos e podemos fazer muito pela sociedade brasileira. É a lembrança de que nunca percam a perspectiva de que podem e devem ser agentes da história e não objetos dela. Se há instituição, no nosso tempo, apta a contribuir de modo sensível e efetivo para a transformação dos padrões de vida, de vida, sob o prisma socioeconômico, cultural, etc., da sociedade brasileira, essa instituição é o Ministério Público. Na mais distante cidade, na menor cidade, de qualquer rincão do território nacional, aí haverá sempre um promotor de justiça com as portas abertas para atender às necessidades do cidadão e da sociedade.